Boa noite a todos, na alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus, na gratidão a Deus, por estarmos reunidos num país que nos permite expressarmos a lei de adoração, na lembrança constante que fomos convidados a divulgar esta doutrina maravilhosa, que contou com o auxílio de um anjo de luz, Francisco Cândido Xavier, que expressa a opinião de espíritos de grande valor espiritual, como o querido André Luiz. Alguns querem criticar André Luiz, o pai que dizia em relação a Kardec e vale para os que querem criticar André Luiz. Não existe alguém com autoridade moral, espiritual ou intelectual para criticar André Luiz, respeitados por aqueles que não sabem que estão respeitando André Luiz, mas repetem as descrições que André Luiz faz do mundo espiritual. Pastor Ibi, numa prova do céu, Pastor Amélie, fui ao céu e voltei, reverendo o vale, além do véu, todos, através de pesquisa científica, contam, que é claro, do lado de lá existe casa, existe como contor, né Luiz? Aí o professor Vale perguntou para uma psicografia que recebeu, mas como? Me expliquem, eles não têm semente? Parece que o início do mundo do universo seríamos nós na Terra como pensávamos antigamente. Aí a mãe dele responde, eles têm a força do pensamento. E quem fala sobre a força do pensamento é exatamente hoje a ciência oficial. Dr. Silva Costa, que conta que ele não aceitava oração, que ele caçoava da oração, mas aí ele pensou, como cientista, eu tenho que achar a conta prova, para provar que a oração não vale nada. E através de máquinas modernas, problemas potentes, ele viu que o nosso cérebro está na internet, que o nosso, e ele dá outras palestras lá, o nosso cérebro se acende quando oramos. Viu também que fica mais irrigado quando oramos e que a massa do cérebro aumenta. E ele diz que passou a orar oito vezes por semana. Eu, pela minha idade, já vou orar 25 anos. E também a própria ciência que conta que fazer o bem faz o bem. E fala também nessa iluminação. E outra ciência, para a psicologia, que nos diz, apresentando na Universidade de Quiroga e na Rússia, até que foram proibidos, mas apresentando o que descobriram no corpo bioplásmico, que é o mesmo conceito de Kardec. A ideia é a mesma, só mudam a roupinha. Aí Heine falou com muita graça, não, mas eles são, Kardec está correto, mas ele é a antiguidade, é a sua modernidade. Tudo bem, vem nas mãos, está tudo certo. E a descrição é igualzinha. O corpo bioplásmico, como o espírito explicado por Kardec irradia. Irradia, inclusive, da nossa mente extrafísica, o nosso pensamento. E age sobre o mundo à nossa volta. Aí o que fez o governo da Rússia? Proibiu as pesquisas. Mas, felizmente, saíram nos Estados Unidos, graças às duas americanas, e se espalharam pelo mundo. Para psicólogos, os honestos, os confusos, porque é a verdade. E será de Jesus um só rebanho, um só pastor, unidos, felizes, não grudados ao barro da terra, como que era o materialismo. Visão irracional. Não se pode conceber um universo magnífico e inteligente com leis preciosas, fruto do nada. Fruto do acaso. Por que é isso? Para haver repetição de leis do nascimento, do desenvolvimento, da mudança evolutiva até do capim. Eu vi no risto de que até o capim foi se aprimorando e virou treino. Uma espécie de capim se enriqueceu. Então, nesse mundo incrível, com leis sacionais, como podem desejar um mundo criado ao acaso? As leis não se repetiriam. Deus, o Criador, logo vai ser admitido integralmente pela ciência oficial que temos que encaminhar à luz da razão, da compreensão que tudo que é inteligente é fruto de uma inteligência teológica, raciocínio. E assim é a nossa querida doutrina espiritista, que ninguém, nós não inventamos. Veio dos séculos. Graças a espíritos mais velhos, começamos primeiro, para depois realizar essa transformação, começamos a agarrarmos aos deuses que seriam seres humanos. Centenas de deuses, deuses maus, deuses mal educados, deuses melhores, deuses que vinham casar com as mulheres da terra. Que loucura! Dizem até que Platão era filho de Deus. Deus como uma mulher da terra é tanto absurdo e acreditávamos. Agora, lentamente, temos que desenvolver nosso raciocínio para podermos compreender a metamorfose religiosa, como diz meu pai num livro lindo sobre desenvolvimento da ciência espírita, que a pedra renegada, maltratada, carunhada, agora, graças ao desenvolvimento da ciência, é base para esse difícil precioso que é a ciência espírita. Que nos permite compreender quem somos, para onde vamos e por que estamos na terra. e que desperta a nossa humildade e extinção do orgulho. É um processo lento, é uma metamorfose, como o da borboleta, que se fecha num casulo para depois romper o casulo e partir vitoriosa em direção ao sol. O convite é esse. Da crença nos vários deuses, das superstições, das ideias mágicas, fomos nos desenvolvendo através das várias encarnações. Ah, mas os novidadeiros ainda se encantam quando surgem novidades. E foi assim que quando alguns inventaram que só a matéria era importante, pessoas acreditaram. Alguns até que estudaram, mas o fato de estudar, às vezes, não modifica a personalidade. Nós estamos, há séculos, reencarnando, desencarnando, voltando a terra para o desenvolvimento pleno. O tempo da terra não é o tempo do universo. E nós também não somos como pensávamos, os mais inteligentes, os mais bonitos do universo. Muita terra, o universo tem terigões de planetas. Jesus já disse, há muitas moradas na casa do Pai. Eles iam se identificar. Se fossem na Idade Média, teriam matado. Matavam depois por torrices maiores. Somos um pouco complicados e difíceis. Mas a finalidade na vida da terra é evoluir. Entre os materialistas, existem também os existencialistas ateus. E eles dizem assim, a única coisa que vale é a existência. A essência é bobagem. A essência seria o outro lado da moeda. Platão, que não era materialista, ele diz, existe o mundo sensível, o mundo percebido pelos sentidos, o nosso mundo físico. E o mundo inteligível, que é o mundo do raciocínio, da inteligência, para nós é o mundo espiritual. Já Kierkegaard, que era um existencialista cristão, ele acreditava em Deus. Mas ele tinha uma pequena perturbação. Ele dizia assim, Deus, com Deus eu posso me comunicar. Minha alma se comunica com Deus. Mas eu não consigo me comunicar com todos, com o outro. Então, eu vou desmanchar meu noivado. Olha que loucura, meu Deus do céu. Desmanchou o noivado com a mulher que ele amava, pelo menos. Ele dizia do lado dele, eu vou querer saber se é lamentável. Desmanchou o noivado, porque ele só podia se comunicar com Deus. E teve seguidores. Então, temos cuidado com as informações. E surge o mais famoso, mas com menos seguidores. Jean-Posac. O pai diz, brilhante pensamento, brilhante inteligência preciosa, porém, tormento moral, perturbação moral. Ele começa com oito meses. É triste isso, ele perde o pai. Para um bebê, para qualquer pessoa, o pai é um mundo precioso para o nosso desenvolvimento. E pior, quando ele estava, ele era complicado. Quando ele estava com 11 anos, a mãe casa de novo. Prossac foi um choque. Ele não estava preparado para o planeta Terra. Ele devia andar no mundo mais permitido. Meu pai diz, inteligência brilhante, capacidade de pensar. Mas tormento moral. Ele começa dizendo a nossa anterioridade. É um negócio maluco. Estávamos todos numa água limbosa. Fechados como no ovo. Ele fala muito em limbo, limbozidade. Meu pai diz, ele precisava consultar um psicanalista. Um psiquiatra. E necessariamente, eu acho, tomar uns passos espíritas. Viram a casa. Porque é muita limbozidade. Então, estávamos lá, fechados como no ovo. Viemos à Terra da necessidade de comunicação e de transcendência. Transcendência é superar os defeitos. É transcender a animalidade que nos acompanha. Lindo isso. E evoluir. Mas aí, ele acaba. Ele está estudando o existente. E o existente, praticamente, não existe. Porque ele diz, aí, quando vamos nos comunicar e superar nossas necessidades, morremos. E somos paixões inúteis. Ah, o que é isso, Jean-Posac? Que loucura. Mas aí, pior. Ele diz, o indivíduo, quando está na Terra, no seu desenvolvimento, sente angústia, náuse e dor. Escreve um livro sobre isso. A náusea. Falei, meu Deus, o estado dele era de muita dificuldade espiritual. E encontrou os servidores, não nos indivíduos simples, graças a Deus. Encontrou os servidores naqueles que se juntam intelectuais. Todos somos alunos pequenos no planeta Terra. Sócrates, o grande Sócrates, que deu o exemplo de morrer com tranquilidade. Sócrates falava, eu só posso dizer que me chamam sábio porque eu sei que nada sei. Olha que raciocínio precioso, que inteligência prodigiosa. O que sabemos no planeta Terra? Sabemos o necessário para evoluirmos. Somos imortais. Somos indestrutíveis. E o mestre Jesus, nosso irmão mais velho, o maior filósofo que veio até, ele disse, o maior educador, como diz Augusto Cunha, o maior sábio. Hoje, o homem mais documentado, com documentos achados também do mar morto, ele dizia, sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. E não podemos perder o sabor do sal, porque caso contado, estaremos perdidos. É tanta loucura nessa tentativa de explicação e vem Simone de Beauvoir, uma mulher que se impõe como filósofa, que escreve livros muito bons. Eu adorei dela O Segundo Sexo, onde ela explica por que a mulher fica para trás e faz uma pergunta. Será que a mulher não gosta da situação, de ficar para trás, de ser puxada, carregada pelo homem? Talvez. Porque agora está num salto extremo. Vamos ser melhor do que os homens. Vamos dar as mãos para construir um mundo melhor. Simone de Beauvoir, venha, dá uma ajuda à Sartre, mas é difícil. Porque ela também não quer contrariá-lo, mas sem ela ele seria pior. E no fim da vida ele entra em depressão. Eu li, não sei aonde, por isso eu vou contar só como curiosidade. Vou pesquisar, porque eu lembrei disso hoje, que eu achei uma mistura tão grande, que se alguém, eu acho que ela fez filosofia. Se alguém souber onde está, me diga. Sartre, quando ficou idoso, além da depressão, da náusea, da angústia, do mal-estar geral, ele via atrás dele uma lagosta gigante. E ele saía correndo. Meu pai diz que talvez, se for verdade, ele estivesse criando um fato para animá-lo. Porque ele estava destruído. Ele estava esperando a morte chegar e ele viraria pó. Deve ser terrível, né? Aí Simone de Beauvoir pergunta, e a família será destruída? E a poesia, que eu tanto amo? E a música, que horror, destruição geral? Meu Deus, como um indivíduo tem coragem de falar um absurdo desse? Ele era bom. Ele acompanhava movimentos para auxiliar os deserdados, os necessitados. Lá estava Sartre. Mas, como diz o pai, a cabeça dele andava num tumulto que precisaria de um tratamento sério. Agora, provavelmente, no lado dela, ele se trata e desencarne melhores condições. Sartre não venha mais fazer bagunça no pensamento dos que não pensam na terra. Então, a nossa preocupação não é fazer o bonito, não é bancar intelectual. Mesmo porque existem intelectuais maravilhosos no pensar e no agir. São os verdadeiros. Mas outros colocam um rótulo e acham que têm direito de falar qualquer bobagem. E de até entrar com modificações na doutrina espírita. Não vou falar nomes. Não acho que devemos tirar pedras. Mas grandes instituições se confundiram na hora de explicar o que é a doutrina espírita. A doutrina espírita nos acompanha desde o horizonte primitivo. Léon Delis, no livro Depois da Morte, quando ele lembra, com antropólogos, que no horizonte primitivo, graças ao auxílio da espiritualidade superior, de Zander Rui, no seu livro Sobre Mediunidade, encarra-nos em contato com espíritos materializados. Então, tiramos tudo para desenvolver a crença. Mas somos difíceis. E eles sabiam até na Polinésia que essa força que fazia o morto que não estava morto ficar visível, eles deram o nome de Manorenda. E mais tarde, nos é apresentada, quando caminhamos mais, com o nome de Quitoplasma. Mas a descrição é da mesma força. O método especial emite essa força, o ectoplasma, que envolve o espírito que vai se comunicar. O espiritismo é lindo, é lógico, a luz do raciocínio. É exatamente a pedra carunhada, perseguida. Tanto sofreram Kardec, Amelie, Gabriel e Boudet, para nos explicar essa doutrina maravilhosa. Basta lembrar que houve, na época, os dois estavam casados, e houve uma proibição de educadores que não ensinassem na expressão religiosa que queríamos. Na época era o catolicismo. Quem foi bom católico, é bom católico maravilhoso. Não adianta coro-rótulo, não adianta a prática do amor. Eu tinha uma tia, ela fazia questão de falar, até quando ela desencarnou, e se comunuicou, ela falou, eu continuo católica apostólica romana. E meu pai disse, maravilha, tia Luiz. Continue fazendo caridade, meu bem. Mas, há que pensar, estudar, como vamos estudar o Espíritismo. Tem cursos na Casa Espírita, palestra nas Casas Espíritas. Quem estranha muito, quando é jovem, não ouviu falar, começa pela parapsicologia. Aí vê os fatos da parapsicologia, pega Kardec, está lá. É a mesma verdade. E fizeram um seminário em Quiroga, antes que chegasse a proibição no governo, para mostrar como Kardec era correto. Como aquele homem sábio, incrível, havia descoberto a verdade, dizem os parapsicólogos, que eles só conseguiram descobrir através de indivíduos especiais, que eles chamam de paranormais, que são os nossos médicos, e que mudam só a roupinha do conceito. E Kardec conseguiu, estava certo. E é verdade. Tudo que Kardec falou, nunca foi desmentido. A ciência só aceita para considerar mentira, repito, com uma pouca prova. E não existe alguém. Apareceu um que queria contrariar José Ferraim, que criou a parapsicologia. Quando o Heide falou, a mente é extrafísica. Ele sabia que Kardec explicava essa mente extrafísica. Sempre concordaram com Kardec, nunca criticaram. Pelo menos eu não peguei nenhuma crítica nos livros que eu li. E a mente é extrafísica, diz Heide, confirmando Kardec, querendo e sabendo por que age pelo pensamento, que também é extrafísica, graças ao processo especial da reencarnação no mundo material. Ou através da mediunidade. Tipos de mediunidade que permite a ação dos espíritos no mundo material, no transporte de objetos, no livro dos médios existe Kardec. Existem todas as explicações necessárias. Ai, mas é preciso ler. Não só é necessário, como é uma delícia. O livro dos médios conta casos interessantíssimos. E tem aí, dos livros de Anderlis, Mecanismos da Mediunidade, acho que é esse o nome, né? Incrível. São fatos interessantes que exatamente explicam que não somos esse corpo físico, que, aliás, temos gratidão interna. Em cada encarnação, agradecemos esse instrumento de trabalho maravilhoso. Insubstituível uma encarnação. Agora tem prótese, mas dá trabalho. Minha amiga pôs uma prótese no quadril. Está gostando a se acostumar. Então, Deus nos construiu da melhor forma possível. Só uma inteligência universal, uma mente universal, conseguiria construir algo tão maravilhoso como o nosso corpo físico. Não é beleza que fascina no sentido de sensualidade, embora hoje tenha até isso tão confundido. Põe silicone aqui, silicone ali. Isso é desnecessário. É um instrumento para evolução, para aprender a arte de bem viver, que auxiliar ao próximo, que é fazer o bem, que é procurar ter pensamentos positivos sempre, de gratidão, de alegria de viver. Porque, e se não existíssemos, não teríamos essas sensações maravilhosas? Ora, o céu está azul e desce a serenidade nos auxiliando a nos tornarmos serenos. Olha, vem uma tempestade até na vida cotidiana. Um hóspede indesejado, um filho que tem uma doença, mas tudo passa, diz o querido Francisco Cândido Xavier. E ele diz, não adianta não reclamar, não murmure. Verdade, Nena. Verdade essas palavras. A gente hoje tem que perguntar para a Nena, para aqueles que conviveram com o Chico. Porque está muita gente dizendo, Chico disse, Chico disse, Chico. Eu estou sempre dizendo, eu vou perguntar para a Nena, porque vai ter uma listinha. Que era só o Galvez, eram sempre presentes na vida de Chico. E Chico Xavier, espírito incrível, ele teve um problema nos olhos e nunca reclamou. ele dizia, são o meu freio. Olha que espírito de luz. Então, há que separar o que é verdade e o que é inverdade. E separar o que é tolice que estão dizendo. Eu frequentava uma casa, um ex-amigo meu, porque ele não me olha mais, ótimo, eu não vou concordar com ele, falou uma tolice sobre o céu e o inferno. Eu comecei a fazer palestra na casa onde estava, que ele participava, sobre o céu e o inferno, que eu respeito demais. Kardec é um missionário, escolhido por Jesus. Os livros dele são perfeitos. E ele diz, o céu e o inferno são estados de espíritos. Onde ficariam as almas com problemas de consciência? Ficariam nas casas espíritas, sofrendo, não. São recolhidas, levadas a tratamento, se unem, como aqui em São Paulo, na Cracolândia. Ali não são humilhadas e ali vão aprendendo a arte de bem beber. Perfeito! Porque morreu, não vira santo. Meu Deus! Não temos condição de santidade. Temos problemas de personalidade. Mas caminhando corretamente, não prejudicando, tomando. Eu preciso da homeopatia, que é o comparecimento à casa espírita. Como a André Luiz, eu sempre gosto de ficar perto da casa que eu vou frequentar, num dia de chuva, num dia de problemas vários. Eu vou na André Luiz, que se eu quisesse, eu iria até pé. Mas aí eu vou de táxi, porque não dirijo mais. Porque não podemos ficar nessa hora de transição que vai passar, nessa hora de loucura do homem da Terra. Alguns parecem que deram mergulho no pântano profundo e trazem ideias estranhas de planetas mais necessitados, porque tem, diz a Gênese, a última oportunidade de se modificarem antes que sejam conduzidos, não por castigo, mas para encontrarem pessoas a fim para planetas primitivos. Falei, meu Deus, eu não quero ir para um planeta primitivo. Vou fazer força para mim. Mas o que a gente deve fazer? Paulo de Tarso, que veio missionário, que entendeu, ele diz, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tire. E se eu entregar meu corpo para ser queimado e conhecer todos os mistérios e não tiver caridade, isto de nada vale. em que as três virtudes, fé, esperança e caridade, diz Paulo, eu prefiro a caridade. Ah, mas a caridade dá para a paz. Tem muita gente que diz, não, não é bem assim, existem outros métodos. Eu perguntei para minha amiga, qual? Ela falou, se dedicar à família, à sua família, só, falei, já melhora, mas tem gente precisando de mais coisas. como eu posso dormir tranquilamente com crianças sendo deseducadas em escolas, com cartilhas terríveis, como eu posso ficar tranquila quando tantos têm fome, deviam aprender a trabalhar para comer, quando o dinheiro dos impostos podia construir, como na época terribal, verdadeiras cabanas, para que lá morasse e aprendesse a plantar para poder comer, aprender a trabalhar, fazer tratamento médico. Ah, é muita coisa. Não teríamos oportunidade de realizar essas tarefas se não estivéssemos preparados. E o Espiritismo veio exatamente se depurando através dos séculos até chegar a Jesus de Nazaré, a nossa luz, o nosso amor maior, aquele que se sacrificou num amor nunca visto porque ele sabia o que iria sofrer para nos ensinar a arte de bem viver e ser feliz. E mesmo nos momentos de tempestade, quando nos ligamos ao plano espiritual superior, o nosso coração está tranquilo. E várias vezes orando e depois da oração sentimos uma felicidade incrível. Hoje eu me pergunto como passamos na tempestade sorrindo e nos sentindo bem? Não na nossa fragilidade, porque permitimos que a espiritualidade superior nos auxiliasse. Em vez de ficarmos rodando em torno do nosso problema, liamos bons livros. Qualquer livro de Francisco Cândido Xavier, o maior exemplo de médio humilde que nunca ficou com um livro porque ele dizia o plano espiritual que escreve distribuiu todos, que vivia na humildade trabalhando e ainda do seu pequeno ordenado dava um pouco para os que necessitavam e era um homem feliz. Brincava, ria, não ficava, ai meu Deus, eu me enxergo direito. Nossa, eu posso curar tanta gente porque eu me enxergo direito. E até mesmo o querido Aribó que não tinha a evolução de Chico Xavier que era mais fechado, mais grosseiro, mas também um homem bom, recebia o doutor Fritz que curava muita gente, mas não conseguiu impedir a morte que era natural dele. Então, não existe privilegiados, existe o que nós construímos e podemos continuar a construir e podemos também nos confundir. Paulo, o grande Paulo, não se confundiu com a sua tarefa? não pensou no fanatismo, nos ensinamentos lindos, aliás, que mandava não matar, não roubar, mas no fanatismo a gente confunde as coisas, Paulo matou cristãos, perseguiu cristãos, quando ele descobriu que estava errado, foi lindo. Outro dia eu falei, eu tenho entre os cinco filhos, um que tem dificuldade em pedir desculpas, eu dei uma lição de meia hora, acordar de vez em quando de dois minutos só que meia hora canta, para a necessidade de pedir desculpa, eu falei, eu aprendi em casa com a minha mãe, com o meu pai, com os meus tios, seis tios que moravam conosco, com o meu avô, todo mundo esbarrou com força, fala, desculpe, cometeu, falou uma palavra errada, fala, desculpe, eu não queria falar isso, eu devia estar perturbada, tão simples e alguns vêm com dificuldade do passado para falar desculpa, e olha, passam 50 anos sem falar desculpa, eu pensei que já soubesse, não falou um dia para me agradar, agora, era para falar de novo para uma irmã, me desagradou, porque a boca não consegue ainda falar, eu falei, vamos esperar mais um tempo, eu vou ter paciência e daqui a pouco eu falo, vem cá, vamos brincar, eu te peço desculpa, você me pede desculpa, acostumar com uma palavrinha maravilhosa, até a cachorrinha outro dia esbarrou, meu Deus, desculpe, querida, eu não queria bater em você, e ela entendeu, porque me olhou com os olhinhos cheios de amor, que que é isso, gente, é tanta facilidade em falar palavras grosseiras, outro dia na porta da casa espírita, uma menina toda delicada, linda, querida, falou um nome feio, eu só olhei com o olho arregalado e ela falou, desculpe, falei, mas presta atenção, que tem crianças aqui, não podemos, ah, mas é só um nome, não, não é um nome, é um pensamento escuro, que nos liga a outros pensamentos escuros, e piora a nossa escuridão, então temos que nos ligar a pensamentos escravos, e que doutrina maravilhosa que veio nos convidar com amor, na idade média, queríamos modificar o povo e impor Jesus, e na nossa ignorância, matávamos em nome de Jesus, fizemos guerra santa, em nome de Jesus, como entramos em touro, é só para mostrar como já melhoramos, mas também agora que melhoramos um pouco, podemos caminhar mais rapidamente, não vamos esperar mais, de repente, a terra que vira em mundo primitivo e nós estamos aqui, os dinossauros até me encantam, tenho certeza que se eu agradarmos como ensinou São Francisco de Assis, eles vamos lembrar nossa mão e nosso rosto, pode até ser, agora o ser humano está um pouco acasado no mundo primitivo, vai doer muito, então, quem quiser ficar numa terra melhor, fazer o bem, começando na própria casa, depois na casa espírita, depois onde quer que esteja, hoje eu vejo um carro bate no outro, é um absurdo, é xingamento, é ameaça, é descer do carro e brigar e feito moleques de rua, outro dia eu vi na televisão dois senhores deitados no chão duro brigando, vi um assaltante pegar a assaltada pelo cabelo porque ela não dava a bolsa, eu estou fazendo um treinamento, pediu a bolsa, dá a bolsa, a vida vale mais do que a bolsa, o que adianta ficar toda machucada, mas é quem não treinou, então acha que tem que, então tem que treinar, acho que até eu vou fazer um diáfimo, você filho, tenta puxar minha bolsa, e eu dou a bolsa, vamos nos educar para defender pela nossa vida, também arrumei um outro celular que não vale muito e fica na bolsa, pediu a bolsa com celular, com uma identidade velha, leva, agora o mais importante é o gesto de entregar, porque no tempo e no espaço aprendemos o que? Agredir, então há uma reeducação, e o espiritismo a realiza, na casa espírita, no evangelho no lar, ah, como dizia uma amiga minha, eu sou uma prova de um evangelho vivo, eu fiquei quieta, não falei nada, porque ela já tinha idade, ela estava tão feliz com essa ideia, falei, do lado de lá, quer esclarecer, não vou ser, coitada, de repente ela começa a chorar, e eu vou dizer, você não se dá bem nem com a sua filha, é prova do evangelho, não, não, agora você já sabe que linda, se eu morre, morrerei, não direi, que você é linda, era só um pontinho escuro que precisava corrigir, e vamos enxergar as nossas, porque somos muito críticos, eu tenho esse perfeito em relação aos outros, temos que ser em relação a nós, sem desanimar, como fazia Chico Xavier, ele nem tinha ego nenhum nessa encarnação e muita, mas ele, provavelmente, tinha um pinguinho, ameaçando um pinguinho numa passada, e ele quis apagar nessa, Jerônimo Mendonça, escolheu uma lição duríssima, eu não teria coragem de Jerônimo ali, feito uma rúmia, anos e anos, não conseguia levantar um dedo, e passou, não vamos pedir tanto, humildade também ao pedir a correção, pedir ajuda, ao anjo da guarda, ou a um parente que nos ama e está do lado dela, precisa também nos amar, e a doutrina, o Consolador Prometido, veio facilitar a nossa caminhada, gratidão a Deus por permitir a vida do Consolador Prometido, gratidão a Jesus por ter a coragem de vencer nosso professor e continua nos ajudando, gratidão à mãe de Jesus, ao pai de Jesus, porque sofreram, o pai já estava do lado de lá, diz a história, mas a mãe era aquele filho lindo, que só curava, só fazia o bem, que trabalhava até os 30 anos, convidando-o ao trabalho, a lei do trabalho, dos 13 com a luta do pai até os 30 na carpintaria do pai, exemplificou tudo o que devíamos aprender, em homenagem a esses espíritos luzes, e nossos pais, mães de várias encarnações, vamos melhorar, que eles continuem nos ajudando, porque nós somos um pouco difíceis, mas é a lei e vai se cumprir, queiramos ou não, diz um poeta, Deus nos faz amadurecer, vamos desejar, porque é como a turma da Gracolândia, se reage, fica pior, então, estamos com afinidade, mas aqui, graças a Deus, está cheio de anjos da guarda, brilhantes, nos ajudando e sorrindo, porque essa noite, todas as noites, dormiremos melhor, e aflitar, veremos, que é necessário, para o nosso conforto e alegria, amar o próximo como a nós mesmos, e para nos amarmos, é preciso que caminhemos com dignidade, com alegria, com gratidão a Deus, porque temos tanto a agradecer e tão pouco a pedir, muito obrigada. Mestre amado, mais uma vez, te buscamos em oração, e agora, Senhor, te rogamos, levando os nossos pensamentos, a todos aqueles que têm, um pulsão, e têm diretrizes maiores no planeta, para que a paz possa reinar em todos os campos e em todos os lares. Senhor, que possamos valorizar a vida, a vida aqui na Terra, no planeta, quando reencarnamos. Senhor e Mestre, ser com todos aqueles que realmente têm as diretrizes, muitas vezes, dentro dos seus conceitos, suas religiões, seus poderes, que eles possam valorizá-la. Senhor e Mestre, te rogamos hoje, mais do que nunca, por eles, e te agradecemos também, por todos aqueles que valorizando a existência, cientistas, pioneiros, que muitas vezes dedicam uma vida inteira para que possamos viver o melhor, nós rogamos por eles que estejam encarnados ou desencarnados, mas que possamos contar com eles muito e muito mais. E agora, Senhor, por todos os religiosos, por aqueles que se programam religiosos, para que a religião possa ser uma alavanca para o bem, hoje, agora e sempre. a gente se vê eu vou deixar o bem, mas de novo, eu vou deixar vamos lá,